O que é que eu achei morto dentro do carro? Crespo! Crespo! Olha aqui, é bonitinho. Olha aqui, mãe, o que é que eu achei dentro do carro? Crespo! Não conhece ninguém, não. Olha aqui, mãe, tá seco. É de brinquedo, mãe. É de brinquedo. É, joga de fora. E aí, galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal. E, mano, hoje chegou o dia, é verdade, de pegar e lavar a minha brasilha de trilha, né, mano? No vídeo passado a gente pegou, mano, funcionou ela e, velho, a brasilha tá zera, fi. E agora falta só a gente pegar, né, e dar aquele talentinho aqui nela. Vamos dar o talento aqui dentro, ó. No vídeo passado não tinha, mano, essa escada aqui. Eu e meu pai pegou e colocou, né, pra subir aqui em cima, pegar a step, fazer qualquer coisa, né? Então vamos pegar, mano. Vamos dar o talento aqui nela. Vai ficar top, né, porque, ó, tá só o pó, mano. Então, vou pedir a ajuda da minha namorada, né, pra ela me ajudar aqui, dar um talento nesse carro. Amor, assustou? Deixa, eu vou te ajudar, vai? E aí, vamos lá me ajudar. E o carro, o que você achou do carro? Gostei, tirando aquele rato. O rato eu já joguei fora, já. Aí, ó. Tem que ir. Vamos dar o trato aqui na Brasília. Você quer sentar lá dentro? Olha lá, pra você ver. Olha como é que tá a situação. Nossa, faz um ano que ela tá abandonada. Faz uns seis meses que tá parada. Então, é isso aí, rapaziada. Já peguei o motorzinho ali, ó. Vamos pegar, né? Vamos pegar o sabão também. E, mano, vamos lavar essa Brasília, porque ela merece, filho. Merece um banho, né? Pra depois a gente dar um rolê, né, amor? É. Dar uma volta, você vai querer dirigir ela? Não sei, eu não dou fome. Será? Rapaziada, aqui é meio difícil de dirigir, mano. Se você dirigir essa Brasília, você dirige qualquer carro do mundo. É tão ruim assim? É meio difícil, hein? Meio difícil, mas é nada demais, né? Então, é isso aí, rapaziada. Eu vou pegar o motorzinho aqui, vou pegar o sabão. E vamos lavar essa Brasília aqui, mano, porque tá precisando, velho. Bom, galera, vamos jogar uma água aqui dentro, então. Pra tirar essa poeira, né? Depois a gente passa um sabãozinho. Será que pode jogar água nesses bancos? Será? É a de... Tem uma napa nele, você não pode jogar aqui. Mas aqui eu acho que pode. Vamos jogar meio desbaratinado aqui. Aí... Aí depois nós pegamos um pano e vai limpando. Não, 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 não. Não, não, não. Se inscreva. Se inscreva. Pode, pode passar sabão em tudo aí. Antes de você ver, você pode passar. Mesmo lá no painel. Pode passar aí. Nossa, olha o tanto de sujeira que tem aqui atrás, mano. Depois eu vou ter que pegar um pano, sei lá, e ir tirando. Aí sim. Parece que lavar o assaveiro desse jeito, hein? Olha o fogo de teto dela, o tanque é bonito. Não tem? É, fi, parece um avião, o tanto de boa o tanque ela tem. Tem que lavar o seu encosto aqui. Lava bem, hein? O que você vai ficar? Tem que pegar uma bucha. Uma bucha é melhor, né? Vixe, que é isso, hein? O pedaço do banco. O pedaço do banco. Isso aqui é pra tirar a água que fica aí dentro. Tem que pegar uma bucha mesmo, rapaziada, ó. Pra gente tirar essa parte aqui, ó. Mas tem que ser com a bucha mesmo. Vou pegar a bucha lá. Aí, ó, passei a bucha nesse aqui já. Já dei uma enxaguada e melhorou. Mãe, e o rato? Não lembro, não. Vou esperar só de esquecer pra não fazer uma trolagem com o rato. Tudo falta de zelo, mano. Falta de zelo. Falta de zelo aí, rapaziada. Vai ficar zero de novo, hein? Onde já se viu? Uma brasilha de trilha com banco de couro. Abandonada, velho. E abandonada também, né, fi? Então agora não vai pôr ela pra estralar. Motor tá zero, hein, amor? Essa aqui eu posso até andar, mano. Porque não tem tanto perigo. Pô, desbater não dá nada. O perigo é nós morrer, né? Prenda. Tô zoando. Mano, olha lá. Lavando até o volante. Volantão do Golf GTI, né? Bravo, 2020. Aí, aqui já deu uma melhorada também. Tamo aqui, mano. Agora, depois dessa foto, a gente lava ela por fora. Essa pintura aqui, ó, foi eu que fiz, mano. Eu que fiz. E ficou top demais, hein? A gente passou aquele bate-pedra, mas nem parece, ó. Mas era tudinho no bate-pedra. Vamos enxaguar ali pra ver como é que ficou, né? É, já deu uma melhorada. Olha lá, ficou bom, né? Tem. 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 Quer ver o jeito que dobra? Puxa pra cima e já era. Nossa, tá tanto de terra. Você abandonou mesmo. Tá abandonado. Seis meses abandonado, tadinho. Você acredita que ela bateu e pegou na hora? Ah, é relíquia, né? Relíquia, fi. Nem sei que ano que é ela. Deixa eu ver no documento aqui. Mano, ela é 79, velho. Nós nem tinha previsão de nascer, hein? Mas o que faz? Pra cima. Puxa pra cima esse negócio aí. Olha lá, primo. Já tá aprendendo, hein? Vai ter que enxaguar ali, que senão vai virar rolo. Bom, galera, acabamos de lavar ali dentro da Brasília. Agora só falta a gente pegar, mano, e lavar pro lado de fora. Vou mostrar ali pra vocês como que ficou, mano. Véi, melhorou muito mesmo. Estava tudo sujo, né? Tudo empoeirado. Olha aí agora. Não ficou 100% não, mas, mano, melhorou demais, ó. Passei um pano aqui no painel. Passei um pano aqui no sualho já. Olha lá como que tá. Olha aqui atrás. Do jeito que tava, né, mano? Ficou zero, fi. A manjeta chegando aqui pra dar uma ajuda também. Todo mundo lavando, fi. Então agora vamos pegar a firma aqui agora? Vamos. Do lado de fora? Do lado de fora não tá muito sujo, né? Só tá meio que empoeirado. Aí, ó. Bosta de passarinho. Me segue, né? Então, rapaziada, vamos dar o talento aqui agora na parte de fora dela. Tchau. 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 I need to let go I still wish you the best for tomorrow Of what you felt, what I felt Is totally different from each other This delusion kept in our hearts It's been a while since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Prontinho, galera, lá vamos aqui por fora E, mano, agora sim minha Brasília criou forma, hein? Olha aí, mano, tava suja, hein? Cê é louco, véi? Mas agora, ó, ficou nos trinques, fi Prontinho pra nós dar um rolê nela, né? Vamos ver aí pra gente marcar um rolê Bora, amor? Vamos sumir no mundo? Vamos Eu não posso ver Cê é mecânica, né? Então eu tô sossegada Trabalho lá na mecânica, rapaziada Se der algum probleminha aqui, ó Minha namorada já resolve pra mim na hora, fi Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido, né, mano? A gente pegou aqui, ó Lavou tudo a Brasília Eu não, né? Eu e minha namorada, então Obrigado, amor, por ter me ajudado aqui Essa daqui, ó Mano, ela tá em todas, fi Em todas, ela tá comigo, então Muito obrigado E é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido, mano Já chama o dedo no like Se inscreve no canal Se não for inscrito Ativa o sino de notificação, mano Pra não tá perdendo Nem o videozão nesse canal Que agora, mano Os vídeos vão ficar top demais, né? Com a Saveiro E com a Brasília Direto a gente vai tá postando vídeo Com a Brasília Com a Saveiro também A gente vai desenrolando Segue a gente também no Instagram Que vai tá aí, mano Na descrição do vídeo Segue lá Que lá a gente posta mais Sobre o nosso dia a dia, né? Então é isso aí, rapaziada Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo Fui! It's lit Just take a look at the drip You boys don't get flyer than this Roll up dope, yeah, I'm high as a bitch Wait, it's lit Gave that lil' bitch a lil' tip Now she wanna suck on her dick She wanna catch all of the drip Pull up and I'm loading the clip New bitch, yeah, stay on my hip Niggas talking, they not with this shit